Esta é a Magna, moradora de Uberlândia. Ela pegou sua nota de serviço com o CPF, cadastrou no site da Prefeitura e ganhou 10 mil no programa Nota Certa. Isso mesmo, 10 mil em dinheiro, pra gastar como quiser. Ganhei 10 mil reais no Nota Certa, eu tenho todas as minhas dívidas e hoje estou muito feliz. Já são 417 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios já entregues. Quase 1 milhão! Tá esperando o que? Faça como a Magna, cadastre sua nota de serviços e concorra até 50 mil todo mês e a 210 mil no fim do ano. Nota Certa, 417 ganhadores e quase 1 milhão em prêmios já entregues. Fique do lado da sorte. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.